Voltamos a apresentar Bandeirada Volta com Bandeirada, queridos ouvintes, principalmente para quem está se recuperando desse descerebrado vírus que atacou o planeta todo, nada melhor do que a gente ter o olfato de volta, né? Ouvintes, a gente sabe que tem muita gente que está demorando para ter o olfato de volta Valorizem cada aroma que vocês encontrarem por aí Vamos rapidinho para os abraços, povo Vou mandar um abraço curto hoje, bem rápido, bem breve Vai para todo o pessoal do Super Live Manda um abraço pessoal da Fox Queridos reclamões da tonga da mironga do cabuletê Parem de ser tão chatos, parem de resmungar tanto Qualquer coisinha que acontece na Fox, vocês reclamam Brasileiro tem mania O esporte preferido do brasileiro é reclamar Vocês são muito chatos Vocês são uns pentelhos Vocês são pior do que um cravo no saco Vocês são muito babacas, eu diria Ah cara, eu acho ridículo isso, cara Essa coisa de Ai, eu não gosto do narrador e eu vou reclamar Cara, se você não gosta O pior não é nem isso Esses pentelhos Eles reclamam de tudo Sem se tocar Os caras estão fazendo a transmissão de casa E a produção está sendo feita de casa Então quer dizer, não tem ninguém no estúdio Colocando as imagens no ar E os caras estão falando Não, tudo de casa Tudo via, provavelmente, stream art Skype Não, stream art com certeza não Porque Não, com certeza sim Se eles pagarem de repente o stream Ah, é verdade Aí não tem símbolos todos Aí eles podem colocar os GCs deles Mas assim, tudo de casa Por isso que tem delay Por isso que às vezes os convidados estão em casa Eles soltam um grito Ah, meu Deus E vaza na transmissão Assim, ficou uma coisa Bem mais caseira Eu tô achando o máximo Eu acho o máximo Isso vai criar um Isso vai criar um novo jeito De se fazer televisão no mundo Mas parem de reclamar Ah, eu tô pagando Vou reclamar O cão Tá Porque você paga um monte de serviço público E eu duvido Que você vá na porta do INSS Reclamar de atendimento Eu duvido Que você pare, por exemplo No Ministério do Trabalho E vá reclamar com todo mundo Porque você sabe Que se fizer um negócio desse Vai levar meia dúzia de tapas na cara Vagabundo safado E tá arriscado a ver o sol Nascer quadrado Se tentar reagir Então É sério Eu já vi Eu já vi gente Querer quebrar o pau No Ministério do Trabalho Aqui em Santos E saiu Com a prateada Prendendo os pulsos Saiu Saiu Tocando o cavaquinho Exatamente Só que pelas costas E aqui Pra fechar Essas coisas Essa primeira parte de abraços Abraço pro Carlos Sonseca Do Carnaval Show Você da Rádio Show de Esporte Carnaval Show Toda quarta Oito da noite Você da Rádio Show Esportes Net Pode ouvir pelo Youtube Tem Youtube Tem Spotify Tem no Deezer Pode ouvir também Do jeito que você quiser Tem bastante gente Jeito de se usar E quero mandar um abraço Pro Sérgio Quintanilha Repórter De carro E de competições automobilísticas Manja Pra Manja como poucos Do assunto E fez uma matéria sensacional No Terra Sobre a Fórmula 1 Adotar os motores Movidos a hidrogênio Seria a salvação Da categoria Eles Deixariam a Fórmula E Pra trás Em questão de De ecologia E atrairia Montadoras Aos montes Que estão se interessando Pela tecnologia Se O Sérgio Você estiver ouvindo Esse programa O Sérgio Ele gosta de ser chamado De Quinta O Quinta Manda esse e-mail Pro Domenicali Manda esse teu texto Pro Domenicali Quem sabe ele Não Não olhe com carinho Porque a ideia é sensacional O Rodrigo Sabe que empresas Já tem Essa tecnologia Até certo ponto Avançada Mercedes Renault Honda O grupo Volkswagen Renault não tanto Renault não tanto Honda Ainda está Vamos colocar aí Iniciando Os primeiros passos Já terminou Engatinhado E está começando Os primeiros passos Mas duas Que já tem isso Já A passos largos E se fala assim Vamos criar Vou te dar Todo o apoio Vocês topam Elas diriam Sim Em alto e bom som BMW e Hyundai BMW e Hyundai Acho que a Citroën Está começando a chegar Num nível muito alto Também A Hyundai Já tem Experiências Com carros Movidos a hidrogênio Desde meados Dos anos 90 Sim O estudo deles É uma coisa Sensacional É uma coisa Para a Fórmula 1 Pensar Faria a Fórmula 1 Voltar a ser A vanguarda Da tecnologia mundial Sobre quatro rodas Sensacional Fato É Carlos Além das Das duas pequenas É uma das Uma das Já não está tão pequena Não Já está 1h70 E lá vai pedrada Mais um pouquinho Ela joga basquete Com a gente Dá para formar Dois times Eu e ela Conto seis Dois Mas então Abraço A todos vocês Que nos ouvem Como a gente Sempre fala Você que está No trânsito Marginal Pinheiros Marginal Tietê Você que está Na barca Santos Guarujá Da vida Você que está Na John Boy Encarando o trânsito Então Sentindo Aeroporto Centro Campinas Posso fazer Posso fazer Uma outra Carlos Posso fazer Uma outra Maldade Pode É uma maldade Isso Além de estar Falando disso Tudo Eu ia falar Você que está Sofrendo na fila Santos Guarujá Ou você que está Desenhando das balas Na Avenida Brasil Ou você que está Tentando procurar Uma tomada Com energia No Amapá Ah Nem fala Nem fala Cada dia mais Dispõe a vergonha A vocês Que nos ouvem A vocês Que apoiam A nossa causa Aquele forte abraço E como sempre Muito Muito Obrigado Né Muito obrigado Sempre Eric Oi Você Ah Tô Cara Além É claro Da 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 bruxa Do 460 Eric Me explica Por que Que a Paloma Deu aquela Gargalhada Quando você Mostrou O menu No No Facebook Ai Meu Deus É sério É muito longa a história Não Não Eu posso Eu consegui Cortar Vamos lá O que acontece A Paloma Para quem não sabe A Paloma A Paloma Moura é uma amiga minha de longuíssima data Eu conheço ela Uma das poucas amigas que eu tenho desde que meu pai era vivo Né Em 2000 Aliás hoje por acaso dia 9 O dia que a gente está gravando o programa Completam-se 20 anos do legado do Do velho Do velho que já esquemando no inferno comendo o cu de curioso Como ele costumava falar Desculpa o termo É precisão histórica O que acontece É Tava lá nossa amiguinha Paloma Moura É Indo para Iguaba Né Com Não se lembro agora com quem foi Né É E E o céu virou Lá Né Lá na Na travessia lá do Né E isso aí Acabou lá Esbarrando Nesse motelzinho de estrada Chamado Motel Paloma Aí ela olhando com aquela cara de Putz E agora Eu vou Eu vou ter que embarcar nessa Vou ter que ficar aqui Enquanto a chuva não passa Né Tava lá No motel Paloma E eu não estou de sacanagem É Aquele O cardápio lá O frango lá Que eu te comecionei É o frango a Paloma Lá Lá do Motel Paloma É que é exatamente isso É É frango grelhado Com palmito Pimentão Batata Nozete Petit poit E arroz Detalhe O cara lá O cara do cachorro Nozete Com Z Noz N-O-Z-E-T-E O cara não sabe escrever E Petit Assim o T no final Petit poit É Petit pois Que escreve Caraca Ela pelo menos falou Se a comida tava boa Não sei Porque geralmente Os ouvintes vão concordar Botecão É onde tem a melhor comida Não Eu sei Mas assim Eu digo assim Botecão Hotel Fuleira E essas coisas assim Geralmente servem uma comida Deliciosa É Eu imagino Mas assim Rodrigo Infelizmente Infelizmente Eu não tenho como Eu não tenho como Responder essa pergunta Por quê? Porque eu não sei Se ela de fato Comeu ali Alguma coisa Nesse motel Ah tá Também não sei Precisar Se ela também Foi comida Mas também Isso não vem ao caso Não vem ao caso Mas assim Ela mandou Ela mandou Esse negócio Ela lá Andando Ela Ela pôdeu Na chuva Na chuva do caramba Lá O céu virando Na nossa cabeça Eu tive que parar Aquele motel Tipo Tanto lugar Pra ir Motel Paloma E o frango é Paloma E o frango é Paloma E o pior Rodrigo Não é isso É que ela caiu Na besteira De contar História Para as jornais Aí ferrou Não, ouva Não, ouva Que tem o final Aí eu falo assim Putz Ainda bem Que desse mal Eu não vou padecer Eu nunca vou precisar Passar a noite Num motel Janai Olha Olha que se alguém Tiver escutando esse Alguém vai criar Um motel Rimura Rimura não tem Mas Janai Com certeza não Aliás é sério A Janai até hoje Só conheceu Uma pessoa Que conhece o nome Na vida dela Toda Mas bom Pelo menos Ninguém vai confundir o RG Vamos lá então O povo Vamos nessa Vamos continuar Agora a gente vai voar Para falar De MotoGP MotoGP Por que voar? Porque o cidadão Que venceu essa prova Estava pegando o estigma De ser Matt Kenseth Pois bem Não, Matt Kenseth não Ah é A Osamora Emílio ou A Osamora É, A Osamora Foi o A Osamora Ele foi rebaixado A nível Matt Kenseth Bom, não sei O fato É que Romir Tá rumo ao título Num ano Onde o Mark Marks Se estrebuchou Todo mundo apostava Ou em Maverick Vinales Ou em André Dovizioso Ou Não, primeiro é esses dois André Dovizioso Ou Maverick Vinales Aí apareceu O Fábio Quartararo Aí tinha gente citando O Jack Miller Porque a Prama Que tá andando muito bem Aí aparece a Suzuki Com uma motaça Nas últimas provas Botando os dois No pódio Desde Aragon O Juan Mir Venceu em Valência Abre distância E se Chegar No pódio Na próxima prova Da semana que vem Comemora o título E outra Acho que é o Nono vencedor Diferente No ano Nono vencedor Diferente No ano Record absoluto Na história Nunca uma temporada Teve nove vencedores Inéditos Tá sobrando Tá fazendo Um show E o mais bizarro É que o seguinte O cara que mais venceu No ano Só cai Cada vez pior Fábio Quartararo Sei lá O que aconteceu com ele Acho que ele Desistiu da ideia De ser campeão Podemos explicar Devido a Mutretas E pronto Qual é? Mutretas Ah Mesmo assim Nesta Ah amiguinho Haja visto que Pra quem não sabe Nesta última semana A Yamaha Como construtora Perdeu 50 pontos Devido a Mutretas Que ela fez No seu comando De valvular Resultado este Que nesta semana Na prova Resultou Com o melhor Yamaha Na pista O décimo Primeiro lugar De Franco Morbidelli Ah Explicado Explicado? Explicado O Não Eu achava que você ia falar De mutreta Do acidente Evidente O culpando O Alex Spagaroff O culpando do que Se ele nem grelou Nada a ver Nada a ver É Não Você sabe que Gente pra falar Porcaria Tem por aí um monte Né? O dia conspiratório Foi semana passada Na pista Onde o Adalto Enerto morreu Que Atiraram balas de gelo No Verstappen Por aí vai Tem cada uma Só dando risada O Eric Fala Quando passou o resultado Da 2 e da 3 Pesquisa aí Qual foi o último título De pilotos da Suzuki Eu acho que foi Em 2000 Eu acho que foi em 2000 Com o Kenny Roberts O Kenny Jr Não Só dúvida Se ele era Membro da Suzuki Sim Então é o Kenny Roberts Kenny Jr Isso E antes dele O Kevin Schwartz Exatamente Amiguinho Ou seja Suzuki Tá perto De fazer história O Alex O Alex Falando em história O Paul Spagaroff Foi o terceiro colocado Belíssima prova dele Onde todo mundo aplaudiu Teve um Um comissário Sim Mas tem uma outra coisa Referente a história Rodrigo Saudação reverência Sensacional Carlos Sim Mas sabe o outro Outro fato histórico Que envolve Paul Spagaroff Hum Pronto Paul Spagaroff Foi o dono Do primeiro pod Da KTM E também Foi o dono Da primeira Poli Da KTM Uhum Mais uma cor Mais uma razão Pra ter uma estátua De bronze Em tamanho natural Na frente Da fábrica Ou montando Em cima daquele touro Eu ia falar isso Abraçando o touro Aliás Agora O hangar 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 Aliás Agora Só tem uma vaga Sobrando Que é na Na Grecine Sim A gente já vai falar disso Que tem muita A KTM Deveria fazer Uma versão Da RC16 Pra rua Como versão Paul Spagaroff RC16 PE Sim Não é RC41 Não é RC41 Que é o número dele Não O do 41 É do irmão dele Não O 41 É do Alex Ele é 44 Ah é 44 Paul é 44 Entendeu É 44 Olha para seu pé Aí terá o número Do Paul Exatamente Nossa Moto 2 Marco Bezek Venceu Eu nem vou falar Do azar Do Valentino Rossi Que o Valentino Rossi Na Ele falou que Quando a moto Parou de funcionar Ele começou a rir O último que eu vi O último esportista Que eu vi Rir Em uma situação Ruim Acabou morrendo Foi o Micros Ferré Tomou o cartão Amarelo Começou a rir Do árbitro Caiu no estádio No campo Rossi Não dá esse susto Na gente Pelo amor de Deus Ficou parado No meio da pista Com a moto Sem pegar Ah é sacanagem Rossi também Até estava russo Rossi Botafogo Botafogo Eu ia cantar Outra coisa É que eu não sei Soltar Vou ter que soltar Isso aqui pra você Entendeu Não precisava tratar O cara que foi Entregar o troféu Pra você Não é uma patada Né Ah pro inferno Também vai Não é um tom Boladinho Não é ninguém No esporte a motor E acha que Pode alguma coisa Menos Nem quem é Faz essas besteiras Bom Quarto lugar Pro Ené Bastionini Ele tá sobrando No campeonato Vou falar daqui a pouco Moto 3 O jogo virou A favor dos Japas Eric Von Draxler Albert Arenas Levou bandeira Quanto tempo Faz que eu não vejo Um piloto Levar bandeira Preta Desclassificado Por conduta Antidesportiva Ele tentou jogar O Ayoguro Umas trocentas vezes Pra fora da pista Foi avisado Duas vezes Acabou desclassificado Que xiar Xiar Do que? Ué Eu não sei Da onde É Vitória De Raul Fernandes Sérgio Carcinho Em segundo Ayoguro Em terceiro Classificação do campeonato Romir 162 pontos Fábio Quartararo E Alex Rins 125 Como eu falei Vai ser engraçado Não, vai ser engraçado Se o Fábio Quartararo Que o cara que mais venceu Esse ano Nem vi se ele consegue ser É Tá arriscado Sim A bosta que tá arriscado Acontecer isso Acho que o Elinho Em 2000 Aconteceu isso na Indy O Elinho Foi o piloto Que mais venceu Corrida Ao lado do Rio E de um outro E não fez Top 5 Porque abandonou Um monte de prova Mas Quartararo Porra Quartararo Você vai fazer o título Mais ganho da história Você abriu 50 pontos Era administrar Botar o regulamento Embaixo do sovaco E vambora Bom, como eu falei É só o Ruamir Chegar no pódio Que ele é campeão Ah, mas se ele chegar em quarto Ele pode fazer 13 pontos E pode empatar Mas aí vai depender De muito se Entendeu? E de repente O Quartararo ganha As duas restantes Aí é campeão Então pro Ruamir Garantir o caneco É só ele subir no pódio Deixa Deixa disparar Primeiro e segundo Subir no pódio Semana que vem Em Valência de novo Ele leva o caneco Ô, Rodrigo Oi Você falou do Castro Neves Em 2000 A posição que você falou Que ele ficou? Acho que abaixo do top 5 Sétimo Pois é Maverick Vignale 121 pontos Esse aí Só um milagre Pra ser campeão agora Moto 2 Enéa Bastianini 184 pontos Porque o Sam Lewis Caiu, né? Foi conhecer o seu grande amigo De longa data O chão É por isso que o nome dele Quando fica na transição Parece como slow Exatamente Slow 178 pontos Luca Marini 165 Essa briga ainda vai longe Mas Bom Termina aí A classificação Que a gente fala Alguma coisa aí Das notícias Moto Tem coisa pra caramba Falar O principal assunto Ele vai pro terceiro bloco Eu vou ter que antecipar Alguma coisa aqui Moto 3 Albert Arenas 157 pontos A Yulgura 154 Por causa da desclassificação Celestino Viet 137 Como eu falei Próxima prova Valência Aí sim O GP de Valência Porque se for GP da Europa 15 de novembro Celestino Viet Que Vai subir Pra Moto 2 Vai ser companheiro De equipe Do Marco Bezek E com isso A VR46 Não terá equipe Na Moto 3 Em 2021 Por quê? Porque finalmente A VR46 Vai subir Pra Moto GP Calma pessoal Não ainda Como equipe principal É uma parceria Uma parceria Da VR46 Com a A20A Isso permitiu Confirmar Na equipe Luca Marini Então Luca Marini Vai estrear Vai ter a Moto 10 Na A20 E a Bastianini Também Confirmado Espera Calma O senhor é apressado Assim com Dona Silvana Não Deixa eu só explicar A situação do Marini O que que se trata Mecânicos Da VR46 Vão estar junto Lá na equipe A20A É Ele vai correr Com a moto Pintada Sky VR46 Mas vai ser Da equipe A20A Mas vai ter Já todo esse suporte Da VR46 A questão Envolvia grana Por quê? Porque Isso com a moto De 2020 Sim Desde Desde Esse ano A A20 É sempre Uma moto abaixo Mas O problema Era a grana Estava dependente De dinheiro Por quê? Porque o piloto Da equipe Que era o Tito Rabat Era o piloto Que levava patrocínio Para a equipe Como ele saiu Terminou o contrato Não foi renovado Já anunciaram Que não vai ser renovado Aí pôde anunciar O Luca Marini Como o Carlos Falou agora E eu claro Que brinquei com ele Porque aqui a gente Tira sarro da cara De todo mundo Mesmo Né Carlos Martins Fato Enéa Bastianini Finalmente Foi confirmado Na MotoGP Já era pra estar Sido confirmado Há muito tempo Mas tá confirmado Então a dupla Da Vincia É Enéa Bastianini E Luca Marini Isso faz Com que Provavelmente Eric Granado Feche no Superbike No Mundial De Superbike Para 2021 Pode ser Que ele feche E aí Continui até como Piloto A20 Na MotoE Pode ser Tem a MotoE Claro Tem a MotoE E como o Eric Adiantou Né Eric Só pra Puxar o teu gancho Como você adiantou Agora só resta Uma vaga No grid Que vai ainda Esperar Pra ver O que vai acontecer Com o André E a Noni Por enquanto Essa vaga Vai ser do Bradley Smith Eric Von Draxler Não E outra coisa Aí que vem a pergunta De milhão de reais Sky A VR46 Na MotoGP Como a Ducati Por enquanto A parceria com a Ducati Claro Não É o cavalo selado Que passa na tua frente Você tem que subir nele De qualquer jeito Eu sei Não Mas assim É porque tipo Todo mundo imaginava Inclusive isso que nos fala Principalmente Isso que nos fala Que se um dia A VR46 Subisse pra MotoGP Ela seria De marra Porque o Valentino Porque o Valentino Passou anos com Sim Mas por enquanto É apenas Uma Um suporte Na Vincia Entendeu? Nada me diz Que de repente Eles estão fazendo isso Pra ver como é Que a equipe se sai Ali na estrutura Da MotoGP Como que é o ritmo De treinos De corrida Uma moto mais potente Vamos ver o que que dá Pra quando subir de vez Então tipo Por isso que eu falei Aquele cavalo Que passa Você tem que montar nele Não sei pra onde ele tá indo Mas vamos montar Uhum Porque a Yamaha Não emplaca De jeito nenhum Botar mais uma equipe Satélite lá É Não faz sentido Isso porque a Suzuki Já falou Fontes extra-oficiais Tá queridos ouvintes Que muito provavelmente Em 2022 Eles podem Querer mais uma equipe Satélite Mais uma não Uma equipe satélite Pode ser Uma Então Tem uma notícia Que saiu Nessa última Segunda Também Que é aquela As chamadas Bomba É tudo A casa de Noale Está negociando Com um certo Piloto Que foi demitido Da Yamaha Para substituir André Iannone Caso este Seja confirmado A suspensão Meu Deus É Meu Deus Jorge Lorenzo A Aprilia Está negociando Na Aprilia Vai cagar Exatamente A Aprilia Está negociando Com o Jorge Lorenzo Para ele retornar As pistas Em 2021 O resultado De André Iannone Vai sair Na semana Que vem Na corte Arbitral Do esporte Vai fazer companhia Para o Estatom Redo No fim do pelotão Ou não Vai que Ah Não Duvido E o pior é que Assim que demitiram O Lorenzo Da Yamaha Com piloto de testes Chegaram No Dovizioso Falaram Dovi E aí Topa Ele falou Não Vai ficar Confirmado De ano sabático Ano sabático Leia Quero me aposentar E não sei como dizer isso E aí E aí Vendo O Lorenzo Sem serviço Aí o pessoal Da Abrilha Falou assim Oi Sumido Ó Ai Exatamente Eu sei o que vai ser Semana que vem Mas acho que Saiu divórcio Se sair o divórcio Topa Topa a gente Sair junto E ver no que dá Vamos voar E a Abrilha Fez isso Pois é Vamos ver o que Que vai dar isso No mínimo Em comum Tá me tirando A Nigel Manson Na McLaren Isso aí Viu Espero estar errado A se ver Vamos lá pessoal Eu tenho dois assuntos Que eu vou puxar Do terceiro bloco Agora pra falar E vocês vão voar Só pra passar O assunto de vocês É coisa rápida Opinião de um Opinião de outro Vinheta da Fórmula 1 Fórmula 1 Informação exclusiva De Giuliani Serazzoli Da Band News Que Trouxe Em primeira mão Com exclusividade Na coluna dela No wall Lá vem Que o calendário 2021 Da Fórmula 1 Pode ter 23 etapas O GP do Brasil Está previamente Marcado para 14 de novembro Em São Paulo Ganha o bom senso Da assinatura De um novo contrato Ganha o bom senso Que a SP Tures Já anunciou Que vai sentar Com a categoria E vai ter O novo contrato Claro que a gente Vai esperar Ver o que acontece Com as eleições Municipais Se o Bruno Covas Ganhar a chance É grande De continuar O contrato Se o Márcio França Ganhar É grande A chance Não achei Nada E aí Ouvintes que Tiverem Informações Por favor Informações Verdadeiras Quem vier com graça Vai ser bloqueado E eu vou falar o nome Aqui no próximo programa Entendeu Vou começar A dar nome aos bois Nada Nada ligado Né Nome Algado É Mas não achei Nada no projeto De governo Do Guilherme Boulos A respeito disso O do Celso Russomano Eu já sei Ele já anunciou Que não dá a mínima Para Interlagos Assim como Boa parte Dos outros candidatos Mas o fato É que O Celso Russomano É cavalo paraguaio É Mas o fato É que o calendário 2021 da Fórmula 1 Por enquanto Vão ter 23 provas Com Ainda O GP do Vietnã A ser confirmado Em 25 de Abril E a Holanda Passando lá Para baixo Entre os GPs Da Bélgica E da Itália E claro Também Não podemos esquecer Do grande Mundo da Arábia Saudita Que vai ser Depois do GP Do Brasil Por enquanto É isso Não Que aliás Parabéns Eu acho Lindo Eu acho Sensacional Como é que a FIA A FIA Barra Fórmula 1 Barra Liberty Barra tua mãe Dando na zona Chega com essa coisa De Ai nós somos Nós somos Politicamente corretos Nós corremos Como um Nós lutamos Contra o preconceito No mundo Nós achamos Que o mundo Tem que ser uma coisa igual Onde eles vão correr Mas tem uma coisa É Ah vai pro inferno Maluco Não Ali é o pior exemplo Né Mas Você já percebeu Né Eric Como o pessoal Só chia Para alguns E para outros Eles passam pano Era algo Que se acontecer Na Fórmula 1 Eu acho É A Aranco Já estava Patrocinando a categoria E para ter uma corrida Lá era rapidinho Porque já tem até Na Fórmula E Uma corrida Como é o Carlos Sempre diz Money talks Né Carlos Pois é E outra coisa E outra coisa E outra coisa também É O que esperar Pelo amor de Deus Vambora Não É o que eu falo O que você vai esperar De uma categoria Que diz Ai nós corremos Como um Correu na Correu na África do Sul Do meio do Apartheid Correu na Tentou correr No Bahrein Com todo aquele meme Lá da Primavera Árabe acontecendo Correu Correu no Correu no Brasil E na Argentina Em plena ditadura Militar Acontecendo Sim Ai nós Presamos Direitos humanos Mas isso Os fag É claro Corre na Rússia Onde o Putin Comanda aquilo ali Há mais de 20 anos Emirados Árabes Exatamente Bom Pois é E essa notícia De Interlagos Né Agora é aguardar Né Bom Pelo menos A gente sabe Que tem pista Interlagos Amém Aí vão correr No Rio de Janeiro Vai correr No terreno Baldio Ali Lá do Montar o circuito Na praia de Copacabana É Não Aquele Se bater no muro Já cai Já cai morto Já lá dentro Homenagem Homenagem ao Tim Maia Monta uma pista De Uma pista No meio do areião Do Leirão Apontal Nossa Vamos pro próximo assunto Povo Ou então Aquele projeto Lá do Luca De Graça Minha pista No Ateu Do Flamengo Corre na minha pista Eu amo essa pista Corre na minha pista Eu fiz isso Com todo o Bode Hélio Cássio Neves Confirmado em seis provas Pela Meierschenk E aí as fontes extraoficiais Que eu recebi Na última semana Começam a fazer um pouco De ligação Porque dizem por aí Que o Hélio Cássio Neves Pode ser piloto da Meierschenk No WeatherTech Também Essas fontes extraoficiais Moram na terra dos mil carvalhos Não, né Não, não Ele pelo contrário Me passou Que não tava ouvindo Falar nada De forma séria É Já foi mais forte o Hélio Lembra, Eric É como diria o meme Coincidentemente Hã Né Muitas aspas As seis corridas Que o Hélio vai correr Na Indy Não batem no calendário Do WeatherTech Só lembrando Que a Meierschenk Vai voltar Pra categoria principal Né Pra LMDH Ela vai fazer parte Da primeira divisão De novo Depois de andar muito tempo Aí na GT Daytona E há possibilidade De um dos carros Ser de Hélio Cássio Neves E Rick Taylor Os dois Isso se o Rick Taylor Isso se o Rick Taylor Não voltar pra equipe Do pai Da Wayne Taylor Onde ele foi feliz Não que não tenha sido Na Pens Que tá sendo até agora Pode ser campeão Mas o fato é que a Meierschenk Já vai colocar um carro Que é o do Jack Harvey A temporada toda Com o número 60 Com o número 60 E o Hélio Cássio Neves Vai entrar Sabe quem que pegou 40% das ações da equipe Quem? A Liberty Media Ah Porcaria Primeiro piloto Que eles foram procurar O Hélio Castro Neves E ele gostou Do projeto Ótimo Sensacional É mais um piloto garantido Pelo menos por 6 provas Além da Indy 500 É claro E numa equipe Ô Rodrigo Foite Pra todas as provas Então o carro 14 É dele A temporada toda E o Ryan Hunter Vai continuar mais um ano Na Andrete Só um também na forte Por enquanto só Tá bom Se um cara mandar Resultado consistente Demorou É Agora é bom Ver o Hélio Na Indy É claro Nem que seja Algumas provas E lá vai ele de novo Tentar O tetra Das 500 milhas De Indianapolis E eu acho muito bacana Numa equipe Que tá começando Na categoria Porque é uma coisa Que eu sempre falo É que tirando Penske, Ganance e Andrete E a Reyhal Os 4 grandes Dos Estados Unidos As outras equipes São muito focadas Só em uma categoria Você não vê Por exemplo Sensacional Vai a Hendrick Montar uma equipe No WeatherTech Por exemplo A Joe Gibbs Montar uma equipe Na Indy Essas coisas Assim Sabe É muito centralizado Numa só categoria As equipes Então eu acho bacana O Hélio ter aceitado Esse desafio Da Mayer Schenck Muito boa sorte Piloto mais conhecedor Da categoria Não existe A Mayer Schenck acertou Muito Vocês concordam Que a Mayer Schenck acertou? Totalmente Total Maravilha Então com essa notícia Do Hélio Castro Neves Confirmado na categoria Sabe o que a gente faz? Intervalo Vamos pra uma pausa Daqui a pouquinho A gente tá de volta A gente tá de volta Sabe o que a gente tem Que a gente tem